Música Fizendo a última viagem Foi lá o sertão de Goiás Foi ele o senhor e eu Também oi 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 a votar O dia a janela O senhor e o senhor Chega ele o fim Aonde passamos a morte Numa festa do divino A festa estava tão boa Mas antes de eu tivesse Música 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 Depois daquela tragédia Música 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 Música